Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto e voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os disléxicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. O Divino Amigo O autor, Padre José Pschrijvers, santo redentor e está inteiramente cativo do amor divino, recebeu de Deus uma pena carismática. As palavras encontram-se nos dicionários. A arte cabe ao autor, mas para além disso algo há que é peculiar ao Padre José Pschrijvers, e brotou de sua santidade. Como se definiriam as palavras? O modo de escrever? Não há, com efeito, outra explicação, senão uma santidade. O divino amigo recapitula preleções para retiro de dez dias. Seguindo, o esquema inaciano falo sob a luz do amor de Deus encarnado. O amor de Deus perpassa o livro, o esquema inaciano o arquiteto e a ascética cristã brilha em todas as páginas. Sob a forma de leitura servirá ao mestre de retiro, para, apis argumentosa, ir colhendo novos aspectos, sutil inspiração, continuado fervor, e ao retirante farta ensejo para aprofundar os ensinamentos ocorridos, tocados pela brilhante luz do amor divino. O autor, de dentro de sua alma transbordando de amor, ensina que ninguém se há de afadigar à procura de belos pensamentos. Não é esta a essência do retiro, mas que Jesus irá falar-lhe, pois que o retiro não é estudo, mas oração. Enquanto se percorrem as verdades propostas, o coração há de murmurar a prece para que seja iluminada a inteligência. Desta forma passa o autor no esquema intelectualista, para um, onde leva às primazias o amor de Deus. A alma que quer fazer um retiro de amor deve fugir de toda preocupação estranha, dar tréguas aos cuidados, desvencilhar-se dos embaraços que a absorviam até então. Como uma esponja mergulhada no mar, assim ela deve engolfar-se no coração de Jesus, e as águas do amor se engila-ão por todos os lados. É preciso, pois, que haja solidão fora e dentro de si. É preciso envolver-se em silêncio, como numa roupagem. Jesus tem tanto a dizer. Não são demais esses poucos dias para escutá-lo. A alma piedosa, cerra bem a porta de teu coração, assenta-te aos pés do Mestre, bem junto dele, fixa-te um olhar nos seus olhos tão cheios de bondade, e dize-lhe, Mestre e Divino, falai-me das regiões do amor. Não te esqueças que é Jesus quem deve pregar o teu retiro. Não estás lá senão como uma pequena luna, que ignora as primeiras noções da lição. A ele compete instruir-te, e a te escutar. Não te afadigues com alinhar pelos pensamentos. Não é disso que Jesus precisa. Ele não quer enriquecer-te a inteligência, com altos conhecimentos, deseja apenas falar-te ao coração e conduzi-lho consigo pelas veredas do amor e do sacrifício. Teu retiro não será um estudo, antes, porém, uma oração. Enquanto corres com os olhos às verdades propostas, teu coração murmurará uma prece, para que Jesus ilumine tua inteligência. Todo o tempo de que poderes dispor, empregá-lo-ás conservando-te junto a Jesus, numa atitude de súplica. Assim o Divino Mestre te fará compreender, apreciar e praticar. Para fazer um bom retiro é preciso evitar todo o constrangimento do espírito e do coração. Não é necessário que te limites a ler dia por dia, ponto por ponto, os pensamentos propostos. Se te move o coração, vai até ao fim. Recomeça depois a vontade, lê e relê, e, assimila o que mais convém à tua alma. Nessas páginas, talvez Deus não tenha destinado a ti senão uma única palavra, uma única frase, mas esse pensamento único será teu alimento durante o retiro e teu conforto para o resto da vida. Conserva sempre teu espírito e teu coração em liberdade e em paz. Evita toda a fadiga excessiva. Não te sobrecarregues com muitos exercícios. Quando estiveres cansada, ocupa-te com uma leitura piedosa ou um trabalho manual. Não creias que o inimigo de tua perfeição vá deixar-te gozar de uma paz perfeita, durante esses dias. Talvez que ele suscite escrúpulos sobre teu passado e apreensões para o futuro. Ele vai implantar no teu coração o germe da desconfiança e do desânimo. Ele vai esforçar-se por te fazer crer que não foste feita para viver nas alturas do amor. Não temas esse trabalho astucioso de teu inimigo. Jesus ama-te, quem, pois, poderia fazer-te mal? Todavia, é preciso auxiliar o Mestre, aliar-se completamente desses pensamentos deprimentes, nem mesmo conceder-lhes um olhar de desprezo, e repetir, Jesus, eu vos amo, eu tenho confiança em vós e creio no vosso amor. Se uma ou outra verdade te causa abatimento ou tristeza, abandona o incontinente e busca outra coisa. Aquilo que te desanima não foi feito para ti. Mesmo no exame de tuas faltas, convém proceder com prudência. Não analises com ânsia os teus defeitos, nem procures distinguir teus progressos na virtude. Tudo isso não fará senão desanimar-te nada de pusilanimidade no momento em que Jesus vai tomar a peto o trabalho da tua santificação. Silêncio, docilidade, oração, liberdade de espírito, paz de coração, que mais te é preciso para ouvir a voz de Jesus? Acrê-se a tudo isso um grão de mortificação. Não te assustes, a uma ainda tíbia, Jesus vai ensinar-te também, nesses dias, a doçura da cruz, e, ao deixar as suas lições divinas, apossar-se-á de ti o desejo de contrariar-te e mortificar-te. Desde já, porém, Jesus exige de ti alguns pequenos sacrifícios. Oh! Não é muita coisa, o sacrifício de uma indolência, de uma repugnância, de uma antipatia, de um olhar sem objetivo, de um pensamento inútil, de um devaneio, de uma comodidade, da satisfação de um prazer, de uma curiosidade. Recusarias uma coisa tão pequena a tão grande Deus? Pois é a esse sacrifício mínimo que Jesus vai aplicar a graça do retiro. Que fazer, pois? É sempre assim que Jesus age. Contente, ele comunica-se com quem se contraria. Quando lhe recusam esses pequenos sacrifícios, ele fica magoado, porque não pode deixar transbordar seu coração. Oh! Como Jesus deseja atrair-te a esse retiro! Se durante esses dias adiantasses um passo que fosse para ele, falo-e-ás feliz. Mas não vai somente caminhar para a perfeição, Jesus dá-te a asas para voar. Vá inspirar-te a uma confiança sem limites na sua bondade infinita e ao mesmo tempo uma desconfiança absoluta, radical de ti mesma. Sobre essas duas asas elevar-te a asa até às alturas do amor. Alma feliz. Tua vida vai transformar-se. Vais viver num ambiente sobrenatural. Vais respirar um ar inteiramente novo. Vais habitar num país todo divino. Nada temas. Após teu retiro, não mais deixarás essas praias encantadoras. Jesus impedir-te a ele partir, serás envolvida no amor. Lança-te, pois, em Deus desde esta tarde e arranca a ele teu coração um ato ardente de amor. Jesus, eu vos amo, eu me entrego a vós. Fazei ele-me em tudo que vós quiserdes. Levai-me aonde quer que seja, ainda que seja ao Calvário. Boa Mãe do perpétuo socorro, Rainha de caridade, é a vós que eu confio esse retiro. Tomai meu coração, transformai-o, purificai-o e enchei-o do santo amor.